Bom dia, bom dia, galerinha do canal! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite! Galerinha, hoje eu vou vir trazer pra vocês uma receita top das galáxias que vocês pediram muito. Quando eu postei o vídeo aqui do peixe empanado na... empanado não, gente. Assado na folha de bananeira, vocês pediram muito pra eu me mostrar o passo a passo dos temperos que coloca dentro, todo o passo a passo. Então eu vou fazer aqui agora pra vocês, ó. Eu separei aqui, ó. Tomate, cebola, pimentão, limão, cheiro verde. O bake e a calabresa é pra farofa, ó. Vai rolar uma farofa de banana. Mas vou fazer uma farofinha hoje de banana que tem muito tempo que eu não faço aqui, né, pessoal? Então vamos lá, ó. Primeiro a gente já começa, ó, descascando... Vou sentar aqui. Descascando as cebolas. Vou colocar duas cebolas, gente. O peixe tá aqui, gente, ó. E a gente vai fazer um tambaquizinho, ó. Hum, vai ficar muito bom. Ó. E esse aí foi pescado... Ontem. Tá fresquinho, gente. Foi pescado por nós, né, amor? Foi. Nossa amiga Aurélia levou nós ali numa represinha. Top. Top da galáxia. Nós pegamos o quê? Só uns 15, não foi desse aí? Só eu soltei 5. O jato soltou 5. Soltei uma porrada de peixe também, gente. É porque a gente só tinha autorização pra matar uma quantidade X. Então, que a gente pescaça, a gente soltou, né? Foi um anzol sem fisga. É, a gente podia levar 8. Isso. Levar não, né? Era 8. Aí nós trouxemos 2 pra nós, 2 pro Aurélio, 2 pro seu Marcelo. Isso. Era pra gente trazer... Era 4 pra nós, na verdade. Era pra gente trazer. Nós não trouxemos 4. Nós trouxemos só 2. Isso. Ó. E esses aí agora são os ingredientes que tu vai colocar dentro do peixe, né, amor? Isso. O recheio. Isso. Eu vou tentar cortar aqui pequenininho. Eu tinha medo, mas aí... Eu já vi também, amor. O pessoal fazer um peixe assado. Onde eles recheiam o peixe. É... Não só por dentro, como por cima do peixe também. Por cima, né? No papel alumínio. A gente vai tentar fazer qualquer hora dessa aí. Isso. Eu já vi o antes fazendo. Vou aqui. Tô aqui experimentando as receitas. Essa daqui... É a primeira vez, né? É isso aqui, né, amor? É. Primeira vez que eu vou mostrar o passo a passo aqui pra vocês. Ó. Cebolinha. Cortado aqui, ó. Pequenininha. Ó. Vou cortar aqui também o tomate. Ó. A capa tá bem moladinha, gente. Deu muita molada. Tá bem moladinha mesmo. Olha, ó. Galerinha. Vamos tá cortando agora o pimentão. Cortar pequenininho. Gente, e aqui... A gente aqui tá limpando o quintal. Não conseguimos terminar de limpar ainda, gente. Porque tinha muito pé de mamona, essas coisas. A gente tirou. Tá esperando secar pra coisar. Pra queimar, né, amor? É. E tá ali, né? Aí a gente... Depois a gente terminar de organizar todo o quintal, a gente vai tá plantando pimentão, pepina. Trouxe semente de abóvora. Trouxe semente de pimenta biquinho. Trouxe muita coisa... Muita semente. E é cheiro verde. Coisa. Porque, gente, isso aqui, ó, custa seis reais. Esse moezinho, deixa o tamanhozinho aqui. E o quilo do pimentão, doze reais, gente. É muito caro. A gente vai plantar pimentão também. Os tomatinhos cereja. Tudo lá a gente vai conseguindo plantar, a gente vai plantar. A gente vai plantar pra diminuir os garreiros. É. O mercado aqui, o bicho não dá mole, não. Dá, não. Que é caro, gente. Aqui o custo da alimentação é bem caro. A gente achou que o Brasil era mais caro, né, amor? Foi. Mas percebemos que não é, não. Não, a alimentação aqui é mais cara do que lá pra gente. Aqui tem qualidade de vida, gente. É. Muita qualidade de vida. As pessoas são bem mais tranquilas. Olha, galerinha, coloquei aqui um pouquinho de Ourocum. Vou colocar um pouquinho de leite de coco. Uma colherzinha de tempero secreto. Não chega nem uma colher, não. Minha colherzinha. Vou dissolver primeiro aqui o tempero secreto. É só um pouquinho de leite de coco mesmo, só pra dar um gostinho. Por quê? O que é que vai acontecer? O tomate vai soltar muita água. Ó. Agora a gente vai colocar aqui as coisas. E essa receita aí, gente, é pra vocês fazerem em casa, ó. É isso. Veio que a Mariana tá fazendo aqui, ó. Dá pra fazer em casa tranquilo. Eu acho que foi muito tomate. Meu tomate era muito grande. Ó. E o pimentão. Esse tomate aqui eu já vou deixar aqui, gente. Como o tomate era muito grande, vou colocar só um pouco, porque aí o que que acontece? Eu já faço o... o nosso... o vinagrete. O vinagrete, ó. Olha, pessoal, já laveu o cheiro verde. Agora eu vou tá cortando aqui, ó, um pedaço. Um pouco só. Tem que economizar aqui, porque... não é fácil, não. E só deu isso aí, né? Ok. Olha aí, galego. Né, amor? Ô, gente. Que dó. Que dó, gente. Aqui, hein? Mas... a gente já tá com a bolinha. Essa bolinha já tem ali. Só não tá no tamanho de tirar ainda. Ah, eu vou mostrar pro pessoal, né, amor? É, daqui a pouco a gente já mostra. Vou mostrar ali, gente, que a gente já plantou hoje lá, pessoal. Já plantamos aqui, já. E nós vamos fazer um trem aqui bem enche. Vocês vão ver, então, tanto seguir vai ficar bonito. Ó. E nós ainda estamos desenvolvendo até um galinheiro. Tá vindo muitas novidades por aí. Tá vindo muitas novidades por aí. Tá cheio de spoiler. Tá. Ó, vou cortar aqui, ó. Bem picadinho. Pra no final, pra no fim, não é pra não vim de cortar. Vamos colocar aqui. E agora, gente, é só mexer. Tem que misturar tudo, né, amor? É, tem que misturar tudo. Tô achando que essa bacia ficou pequena. O prato não tá correto. Não tá, não. Mas vai dar certo. Vai. Paciência. Na paciência aqui, gente. Esse aqui é o pratinho de ró. Pratinho fundo. Pratinho fundo. Fala, amor. É de ró mesmo. É de ró mesmo. É da mal dormir. Olha, ó. Devagarzinho, a gente vai misturando aqui. Pessoal, e aí a gente tá fazendo umas pescarias massa demais, tá, amor? Tá, tá fazendo cada pescaria boa demais. Tá fazendo umas pescarias boas. A gente tem algumas que a gente não tá fazendo o frito do peixe lá na aberturri, lá, porque... Porque não dá tempo. É, não dá tempo. E o pessoal tá meio proíbe, né, amor? É. Por causa dos pastos, né? É, por causa do fogo. Essa época é a época da seca, né? É, justamente. É a época da seca, esse trem tudo. Aí o pessoal libera pra gente tá pescando, mas... Fazer o frito, não pode. Não pode. Isso. Tem que fazer em casa, se quiser. Mas pescar pode. É porque, assim, senão é perigoso, né, Edson? É, muito perigoso. E o fogo descontrola muito rápido. Não, descontrola demais. E se estiver ventando, então, é muito perigoso. Essa época do ano é bem perigoso. Então, a gente tá preferindo não fazer, né, amor? É, não, pra evitar. A gente tá, graças a Deus, tá conseguindo arrumar uns lugares bons pra gente pescar, né, amor? Ficou gostoso, viu? Eu ia falar, já, já, a Mariana pega aí do rei que tá aí e come. Ficou bom. Agora é só, ó, tem que experimentar o sal, né? Colocar um pouquinho mais aqui pra ficar mais molhadinho. Agora é só deixar aqui que a gente vai organizar o peixe também. E vocês viram, gente, que ali tudo é no oi, né, ó? Que a Mariana foi fazendo. Tudo no olhômetro. Colocando o ponto dos legumes, né, no caso. Não tenho medidas. É, não tenho medidas, não. É tudo no oi, né? Então, dá pra fazer assim. Ó, tem mais ou menos meio tomate, meio pimentão, duas cebolas pequenas. Isso é, né, gente? O tambaqui é pequeno, gente. É pequeno. O tambaqui não é grande, não. Aí eu vou deixar bem recheado. Coloca esse tambaqui em cima do tabaco, pro pessoal ver o tamanho dele. Calma aí, eu tenho que tirar isso aqui daqui pra fazer a salada. Olha, ó, galerinha, o peixe. Eu falei que ela é pequena, mas não é tão pequeno, não. Não, ele não é tão pequeno, não. Ele vai dar de boa pra gente tudo, ó. Vou te cair bem te cair, ó. Pra entrar bastante tempero, ó. Amor, essa taba, acho que ela dá quase 50 centímetros, essa taba. Eles é grande, amor. Eles é grande, é. É lógico, tem um tambaqui maior. Bem maior, né? Sim. As bacias. Chega, cara, tá fresquinha, fresquinha, fresquinha. Tá fresquinha, gente, ó. Fresquinha mesmo. Então aqui eu vou ticar ele bem ticadinho. Pra gente tá temperando ele. Olha, galerinha, vamos temperar agora o nosso peixe. Vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de pimenta do reino. O outro lado também. É... Um pouquinho de tempero secreto. Se vocês quiserem colocar limão, pode colocar limão também. Tá aqui o limão, ó. Não sei se minha filha vai colocar, mas tá aqui o limão. Aqui eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. Esse aqui vai ter também. Quanto mais temperado, melhor, né? Isso. Ó. E hoje o clima tá até agradável, né, amor? Tá. Hoje o clima tá agradável, gente. Tá, parece que... Tá, um ventinho gelado, né? Não, gelado tá não. Não, tá mais gelado. É, é gelado que ela quis dizer, gente. É que aqui é abafar. É gelado que ela quis dizer que é que tá um pouco fresco, né? Que não tá quente. Porque aqui, gente, é o silvete só pra quente, viu? Então... E passa o tempero secreto na cabeça do peixe também, amor. Tô passando aqui, ó. Tanto aqui que eu já coloquei aqui dentro da cabeça. Um pouquinho desse lado. Gente, a mãe, a mãe, ela é igual vai do rio. Essa primeira coisa que ela faz é o quê? Correr na cabeça do peixe, né, amor? E eu acho que essa cabeça é carnuda, viu? E estranho é o dentro desse peixe, né, gente? Parece dentro de gente, né? Parece, é esquisito. Parece dentro de gente o bicho. Esquisito, ó. Porque ele... Esse peixe é natural, não, né? É natural. Não, eu falo natural assim, ele não... De rio? Não, é. É, é alguma bacia aí. Você dá bacia da Amazônia. Aí foi... Eu acho que foi introduzido nos coisas aí, nos cativeiros. É, não sei. Eu nunca vi ele em rio, não. Só em... Mas nunca pegou em rio, né, na verdade. Só em pesqueiro mesmo. Ó. A gente tá achando que esse aqui é o tambaqui, gente, mas... Ele tá diferente. Pra vocês que conhecem aqui, esse aqui é o tambaqui... Ele tá um pouco diferente do tambaqui, né? Não, acho que é bom, não sei. Agora eu vou deixar aqui pegando tempero. O fogo já tá aceso ali, eu vou só colocar o carbão por cima. Olha, galerinha, eu vou passar aqui o paninho na folha, pra tá higienizando. Eu vou tirar também esse caule do meio. Por que que tem que tirar? Eu não sei, mas que tem que tirar. Já vi pessoas fazendo como. Aí eu vou preparar a outra também e a gente vai colocar pra enrolar o peixe. Olha, pessoal, vou organizar aqui a taba pra gente tá colocando o nosso peixe. Vai ser assim, se a folha fosse grande, facilitava, né? Mas como a folha não é grande, a gente se vira. Como a folha não é grande, não tá facilitando. É, olha. Aqui, ó. Mas, ó. Vou pegar o peixe aqui, ó. Até a mãe da leiba do peixe. Olha aí. Vai dar bom demais. Agora eu vou pegar o nosso recheio, gente. Vamos tá colocando aqui dentro, ó. E deu muito recheio, né, amor? Deu da cabeça. Ó. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Fica delicioso. Delicioso mesmo. E bem recheado, né, amor? Recheado. Aqui, gente, a gente vai enrolar com cuidado. Tem que ir devagar. Tem que ir devagar. Calma aí. Calma aí. Aqui. Aqui. O que vai facilitar também é que eu vou colocar naquela... Ah, na grelha, né? Isso. Ó. Aqui. A gente vai dar uma girada nele aqui, ó. Olha aí. Devagarzinho, ó. Vai dar certo. Aí ficou assim, ó. Todo embaladinho. Agora eu vou buscar a grelha aqui, gente. Ah, tá aqui do lado já. Era pra ser... Era pra ser, gente, mais bem embalada um pouquinho, né, amor? É porque as minhas folhas estão pequenas. Mas se for uma folha grande, você embala, ela fica bem embaladinha. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Mas aqui ficou bem embalado. Mas ficou bom. Aqui, ó. Principalmente vai grudar aqui a grelha. E a grelha é fácil, né, amor? Também de mexer, né? Ó. É fácil pra virar e fácil pra mexer. É fácil pra tudo. Então aqui, ó. Eu só venho aqui. Joga aqui pra grelha. E, ó. Fecha. Rapaz, aí o tambaque deu tamanho certo e não dá grana. Deu. Agora vamos só colocar aqui, ó. Pra brasa. Agora aí deve demorar um pouco mais, né, amor? Deve ser uns... É, como esse aqui é maior, eu vou deixar 30 minutos de cada lado. Como se tem como ficar olhando, né? É, esse aí tem que ser um pouquinho mais de tempo. Pessoal, já comecei aqui, ó. Cortar o bacon pra nossa farofa enquanto peixinha assa. Ó, vou cortar meio picadinho pra gente tá preparando a nossa farofinha. Ó. Eita. E vai ser aquela farofa de banana com a farinhazinha de pulba. Isso. Né? Ó. Tem pessoas que fazem, gente, com a farinhazinha fina, mas a gente, né, a gente gosta com aquela farinha grossa, né? Só que tem que ser, mesmo fina, tem que ser farinha de acidez média, senão o sabor não combina. Se for, por exemplo, farinha de mandioca pura, não vai ficar legal. É, pelo menos a gente não gosta, né? Isso. É, a gente que não gosta. O ar que você faz aí, você acha bom, né? Mas o sabor fica totalmente diferente. Fica muito diferente. Dessa daqui fica mesmo. O pessoal que já fez aí, quem já fez, já comenta aí, gente, se gostou, se não gostou da farofinha de banana. E outra coisa, rapaz, ou, você fazer uma farofa de banana dessa aqui em casa, só com arrozinho branco, você consegue comer tranquilamente, gente. Porque fica top mesmo. Fica top demais. E daqui um dia nós vamos voltar a fazer aqueles feijãozinho gordos, pessoal. Não, gente, tô fazendo aqui porque ali é difícil ali, pra comer o feijão tem que ter fogo, hein? Olha, não é fácil, não. Não é fácil, não. Aqui, ó, galerinha, já ligamos boca de dragão. Agora eu vou colocar um pouquinho de banho aqui. Banho de porco. E já tá esquentando. Olha aqui, ó. Ó, ó o foguinho na boca de dragão. Vamos colocar aqui, ó, o nosso bacon, gente. Aqui é rapidinho a boca de dragão, ele funciona mesmo. Funciona. Aqui a gente pode colocar ela até o vento, ao contrário, né? É. A leia... A leia tá certinha, 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 gente. Agora eu vou tá colocando aqui, ó, o calabresa. A calabresa, gente. O calabresa. Tem que eu falar o bacon de novo. Esse aqui não tem como a cabeça não bugar, não, nesse calor. Calor demais. Tá muito mesmo. Agora vamos esperar dourar aqui também. E a prova é rapidinho pra fazer, gente. Não é demorado, não. Tá sendo bonito esse negócio aqui, ó. Aí, ó, galerinha, tudo bem fritinho. Agora eu vou colocar a cebola. Ó. Gente, isso aqui tá assim. E piscou, queimou. Tem que piscar, queimou, né? Ó. Vou colocar a cebola. E agora, gente, eu vou tá correndo ali pra tá cortando a banana enquanto a cebola dá uma douradinha. E eu vou ficar de olho, gente. Olha, ó, galerinha. Vou tá, ó, colocando aqui, ó. A banana, depois que a cebola já dá uma dourada. E aqui é rápido. Só pra banana dar uma... Com uma leve sujadinha. É. Só secar um pouquinho. Deixar aqui um minutinho só, dois. Porque tá quente. E hoje tu vai fazer igual aquele dia. Tu vai tirar pra fora, esperar esfriar um pouco. Aham. Que a gente aprendeu, né? Aí, gente, se você tirar ela pra fora, esperar esfriar um pouco, aí colocar a farinha, a farinha não murcha. É, fica top, gente. Top que mais dá conta. Vai, vai. Olha, pessoal, vou tá cortando aqui, ó. Uma cebolinha verde em cima pra dar aquela corzinha, a nossa farofa. Enquanto a bicha esfria, gente. Aqui tá quente. Meu Deus, ó. Eu que estive num lugar tão quente. Aqui tá quente, gente. Quente, quente. Que eu tava, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tava usando aquele guarda-sol bem legal pra ficar lá do... Do lado do fogão ali. Porque o sol... Tá no sol. É, porque o sol já tá... O sol já tá encostando ali no fogão, né, amor? Tá, tá encostando ali no fogão. Tá encostando no fogão, já. Aí, a gente pensou em colocar aqui debaixo da área. Ah, aqui vai ficar pior o calor. Mas aqui, rapaz do céu, o boca do dragão, ele mostra pra que vem realmente que não parar. Ele é muito quente. Muito quente. Gente do céu, misericórdia. A gente já pensou em colocar uns refratários nele, mas se colocar ele vai perder o espaço todinho dentro dele. Não vai, não. Ele perde o espaço dele todinho ali dentro. É. E, ó, gente, eu vou virar o peixe aqui agora. Já tem 30 minutos de um lado. Ó. E a folha de banana já escureceu toda desse lado. Agora vamos virar pra esse aqui, ó. Eita. O bom é que a folha de banana protege, né, amor? Sim, protege. Agora eu vou deixar ali o fogo tá baixinho. Vou deixar ali mais umas meia horinha e eu acho que vai ficar top da galáxia. Olha, ó, galerinha. A farofinha já deu uma esfriadinha no recheio e agora a gente vai colocar a farinha. Ó. Aí a farofa fica bem soltinha. Se você colocar com ela quente, a farofa vai ficar aqui no dentro. E ela puxa. Que fica muito gostosa também, mas soltinha assim também é muito bom. Depois que a gente fez ela soltinha, a gente percebeu que ela é melhor dessa forma, né, amor? É. Porque mesmo assim ainda a gordurazinha pega um pouco, né, a gordura do bacon aí. Pega, ó. Pega na farinha, ela fica sequinha. E fica top, gente. Tirar a raspinha aqui, gente, que fica gostoso isso aqui, viu? Essa raspinha é top mesmo. Agora, gente, é só esperar ali o peixe pra gente tá almoçando. Galerinha, ó, vou mostrar pra vocês aqui. A Norma fez o vinagretezinho, né, ela me socorreu aqui enquanto eu tava aqui nessa loucura desse fogão quente. Ó. O arrozinho tá lindo, hein? O arrozinho bem soltinho, gente. E tá um cheirinho de alho. Nossa senhora tá lindo. Que eu vou contar pra vocês, que eu tô assim, minha barriga é... Não, não tô fazendo o cheiro desse arroz, minha barriga chega amontouro. Ó, vontade de comer só ele puro, né, amor? Vontade de comer. Só ele com ovo em frito, ó. Hum, ia ficar bom demais, gente. Eita, ia ficar mesmo. Vou tirar aqui o peixe, gente. Ó, só o caldinho descendo. Vamos ver como é que ficou esse peixe aqui, gente. Ficou 30 minutinhos de cada lado. A Aninha tá aqui atacando a farofa já. Tá. Gente, eu tô com fome. Tá com fome, né? Chegou da escola agora, acabei de ir lá buscar ela. Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai sair com facilidade aqui. Vai. Consegue levantar essa coisa pra mamãe, Aninha? Aí eu ia falar... A grelha, tira a grelha. Eu ia falar agora, né? E pra quem perguntou sobre o colher das crianças, tá todo mundo estudando, gente. Tá todo mundo estudando aqui. Todo mundo estudando. Ninguém vai ficar sem estudar. Ninguém fica sem estudar, não. A prioridade aqui é o estudo deles. Tudo que a gente faz aqui... Pensando neles. Primeiro a gente pensa neles. Vamos abrir aqui, ó. Uau. Parece que tá suculento. Esse aqui tá caindo já. Foi assim. Gente. Uau. 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 Uau mesmo. Uau. Ficou melhor do que a folha do que o papel alumínio, meu pai. Não fica. A folha da bananeira protege, mas o peixe fica douradinho, ó. Ficou douradinho, hein? Olha só. Que lindo, gente. Olha. Uau, gente. Nossa. Olha aí. Nossa, pra ninguém botar defeito, viu? Nossa. E pra quem tá assistindo aí o vídeo e achou que ia ficar queimado, porque a folha queimou. Olha aí como é que o bicho ficou, né, amor? Ficou lindo, gente. Uau, gente. Uau mesmo. Ficou top. Aqui, pra mostrar como é que ele ficou por dentro. Bem assadinho, gente, tá? Ficou bem assadinho mesmo, ó. A bicha até amarela tá orgulhosa dela mesmo agora, gente. Primeiro, né? É o primeiro. Já saiu nessa perfeição todinha. Nossa senhora. E esse aí a minha filha aprendeu com a dona Liene, foi, amor? Foi, com a dona Liene. E, gente, ficou top demais, ó. Fiz o temperinho do meu jeito aqui. É, não saiu do jeito do dona Liene, não. Não saiu, não. E agora é experimentar, né, amor? Pra ver como é que ficou. Olha como ficou bem cozido. Gente, ficou desmanchando. Vocês não estão entendendo. E as cadeiras estão chegando. Estamos. Todo mundo chegando aqui pra almoçar. Vou colocar aqui. Um farofinho de banana. Um arrozinho. E um vinagrefezinho. Tá todo mundo aqui, gente. Doido pra comer. Doido pra comer. Com fome, né, mãe? Não, olha como ficou lindo. Mãe, olha esse peixe, mãe. Como é que ficou. Tá lindo. Tá provado. Não, tem que comer primeiro só. E eu tempero agora, né? Vamos ver o tempero, né? É, deixa eu ver aqui. Olha, gente. Gente, eu tô com muita fome. Eita, gente. Eu tô aqui babando aqui por trás das câmeras. Olha, galerinha. Já todo mundo se servindo. A Norma tá aqui já. Só tá ali pra dentro com o Otá fazendo o bebezinho. Olha lá. Vai tirar a foto do peixe pra mandar pra família. Olha lá. Fazer um beijo. A Ana Luísa não fez uma história dela hoje, hein? Não fez não, gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o pratinho da Ana Luísa. Ela pegou logo o rabo do peixe. Ó. Mas é adevo, né, gente? Tá gostoso, Ana? Ficou bom, Ana? Ficou maravilhoso. Não, ficou bom. Ficou maravilhoso. Aqui também o pratinho do Ruth. Ó, tá fazendo aqui já. Vou pegar a cuirinha. O meu tá aqui também. Eu vou comer com a cuirinha. Eu tava colocando ali pra Ninha. Ó o peixinho. Gente, que delícia, gente. Ficou muito bom esse peixe. Muito bom mesmo. E vamos pegar o peixe. Meu amor, deixa eu mostrar tu pegando a tua parte. Pode mostrar aí. Cabelo do peixe da mãe, que é a mãe que gosta de cabelo de peixe. Botei bastante tempero na cabeça pra ficar gostoso. Eu tô tentando sair de perto do fogo. Uau! Olha como é que ele está. Oi, gente. E o fogão ainda tá quente aqui, porque o povo tá... Correndo. Tá correndo lá do fogão. Mas tá correndo mesmo. E essa parte de baixo aqui é a parte da gordurinha. Aqui assim, uuuh, que delícia. Olha como é que ficou por dentro, gente. O tomate derreteu. O coito derreteu também. Essa é boa. Olha que delícia, hein? Agora vamos comer, gente. Bate no vinte. Hum, muito delícia. Topo demais. Tchau, tchau, tchau.